Hello everyone! All over the world significa em todo o mundo. Listen and repeat. Os modos de comunicação podem diferir, mas a linguagem é usada por pessoas em todo o mundo. Modes of communication may differ, but languages used by people all over the world. Modes of communication may differ, but languages used by people all over the world. A gravidade age da mesma forma em toda a Terra. Gravity acts the same all over the Earth. Gravity acts the same all over the Earth. A natureza humana é a mesma em todo o mundo. Human nature is the same all over the world. Human nature is the same all over the world. Faça agora uma frase com all over the world nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula! Tchau! Tchau! Obrigado.